E aí piazada beleza como é que vocês estão tudo tranquilo show de bola vamos conhecer o brosozóscar pesado a brosozóscar mapa aí que saiu no mod hub né tá no mod hub mas é apenas para PC a mapa show é outro mapa top ele tem uma ambientação muito legal sabe sons a sabe que te dá uma ambientação no mapa muito legal o relevo leve e campos e campos de todos os tamanhos né de todos os tamanhos então bora lá conhecer mas já deixa aí seu like pesado já se inscreva no nosso canal né caso ainda não sejam inscritos né não aquela força lá para nós pesadas né isso aí não não custa nada e para nós ajuda bastante Beleza E aí ó nós começa no ponto de ônibus né acho que nós chega no aí chegamos de ônibus aqui na cidade né aí ela tem colecionável e olha que show pesada e o jato passando é você escuta um barulho dessa você não tem você não olhar para cima né e que pena que tem a nuvem lá atrás né para incomodar mas olha que show que nem eu falei casada a ambientação isso aqui tá muito legal eita olha o manipulador telescópio passando aqui ó olha só cadê o avião tá indo lá no fundão já olha que legal cara muito show a eu vou nessa cidadezinha tá bacana né cidadezinho interior né aqueles bairro bem afastado da da cidade né ó eu vou para esse lado aqui porque a nossa terra é para cá tá que basicamente a decoração mas tudo isso aqui é basicamente a decoração é o fim de mundo tá bacana também tá legal esse aqui é um mapa baseado ele não fala aqui que que é baseado em um lugar específico mas pela e pela decoração aqui a gente percebe que é do leste europeu né brosozosa também né pelo nome né a gente já define que que é de lá né aqui enfim a nossa nossa casa ó aqui ó cuidado cuidado com o cão brabo aqui ó o h aqui é a nossa casa legalzinho né a entradinha aqui legal bacana né nesse campinho arado aqui é nosso ó o show e aqui a nossa casinha maquinário tem um barracãozinho né legal o galinheirinho ó vou pôr as galinhas soltas aqui né e aí é sem galinhas e já pegou tudo de uma vez que legal cara que legal que legal que é tudo tudo sorto né aí ó o show a garagem mais alguma coisa não é a garagem é legal né ó aqui aqui você liga a luz né sei ó o marcadorzinho de ar aqui para luz né cara decoração também legal cara e a ambientação também né que nem eu falei ó ó lá o rastro do avião e nada demais garagem colheitadeira né tem outra saída ali atrás de lugar para nós dormir e eu tô procurando um tiger mas não tem né e aqui eu não sei será que tá meio escondido esse negócio e não e deixa eu deixa eu ligar esse negócio aqui e aparecer melhor aqui e aqui só aí né para trás para trás de casa aqui legalzinho e aqui a nossa roça a nossa rocinha estreita aqui ó mais estreita ó aquela colheitadeira que já é pequeno você vai vai lá e volta já se foi aqui a roça ainda que dá para ainda que dá para dar para espalhar dá para espalhar dá para aumentar né dá para aumentar tranquilo né tem poucas árvores né é bem sossegado para aumentar aqui ó dá para fazer um caminho legal né o relevo tá bacana também o relevo leve né bem bem show então vamos ver nosso nossa garagem aqui já para a gente já começar o sobrevôo tá eu tô eles os pequenos dois ó colheitadeira vai ter uma só reboque uma barra de corte né de trigo cultivador a grade de disco extrador de erva daninhas e carregador frontal e mais a semeadeira bem tranquilo já o PDA pesada olha aqui né como é tem bastante campos e aqueles como campos tradicionais de lá né e estreitos e cumpridos né ó estreitos e cumpridos mas tem alguns campos maiores tá ó temos algum gosto 49 aqui ó que grande né não temos alguns campos assim bem grande a 66 aqui em cima né 32 com umas leira no meio então legal ó tem uns campinhos grande e nós estamos aqui ó nesse cantinho aqui ó é esse campinho aqui e tem mais esse 174 aqui também ó que fica lá no centro da cidade ó quero ver se é só esses aqui mesmo acho que é só esse daqui é e daí você tem outros maiores vinhas aqui né ó desse aqui custa um milhão ó um milhão para a área não tá dando a área ali não tá dando não a área não tá puxar aqui em cima desculpa 10 ao que 10 hectares só 16 hectares aqui rapaz um milhão por e um milhão por 16 hectares meu como tá caro aqui 700 mil por sete hectares mas ele vem pesado ó tem tem vários aqui né tem uns estreitinhos aqui ó né tem de tudo tipo temos de tudo tipo e aqui né nós temos fábricas para tudo quanto é ponto né nosso galinheiro tem uma carpintaria aqui no centro tem mina tá tem uma minazinha que legal aqui para você ir lá pegar seu seu calcário aonde que tá aqui loja aqui no centro posto né tem uma cidadezinha aqui bacana aqui no fundo ó o cara pegou aqueles aqueles aviários de 5.000 frango lá e colocou aqui ó para gente comprar então a gente pode comprar aqui ó e tá com uma fábrica aqui né você vai lá no ícone na chavezinha né o ícone da chave para comprar com uma uma fábrica legal né e daí temos aqui a serraria aqui no meio né ao redor do mato bem bem legal culturas culturas padrões do jogo a calendário é modificado olha tá modificado né ó legal a produções tem tem uma produção a mais aqui nova que é de esse aqui é o cartoon né off milk né é as caixas de leite né caixa de leite que você faz né essas aqui aquele do meu frigorífico lá né que eu tenho do molde que tá tá junto aqui então única única nova aqui é esse aqui ó cartoon off milk né daí tanto que esses outros aqui aqui nem tem nem tem venda aqui né e animais nós só começamos com o galinheiro lá e os contratos estão ativos e fábricas né a gente não começa com nenhuma então vamos começar o sobrevoo e ali já é o fim do mundo ali no fim daquelas roças de já o fim do mundo né lá também lá naquelas árvores lá no fundo já é o fim do mundo é o fim do mapa né e aqui a nossa cidade a nossa nossa a nossa fazendinha né é bacana né esse tijolinha a vista aqui bem legal bem show a pedrinha bacana e vamos aqui para esse lado aqui ó e aqui nós vamos deixa eu acelerar um pouquinho aqui ó olha que legal aqui ó a venda de fardos aqui ó olha que legal a pena a venda de fardos né é bem show e aí ó ó o jatão passando de novo vai que legal o show né aqui é uma fábrica de tecido e né que a fábrica de tecido aqui legal e vamos nessa direção aqui daí a gente já passa na na mina aqui também o campinho aqui bacana aqui e aí é uma casa abandonada aqui ó ó ó eu falei mas aqui aqui as decorações está bacana cara tá muito show a ambientação o som ó ó ó só que aqui é um lugar muito difícil para mim pesada aqui o rapaz olha a estradinha aqui ó ó a estradinha né tem uma balança aqui mais a guaritinha e não tem que dar quatro volta não e daí olha aqui ó e aí como é que né vamos passar nesse lugar aqui pesado rapaz só com tratorzinho pequeno vou passar aqui em e aí e aí aqui ó já ocorreu um acidentezinho ó quebrou até a roda ali ó e aí e aí e aí o britador aqui né o curador de pedra o som não é tá muito legal esse aqui é muito legal eu não imaginei que esse mapa estaria assim tão tão legal e aqui na verdade não é mina né mina de verdade para você escavar né ó e é só animação aqui né nada demais ó que legal a animação né bem show aí você compra a o calcário aqui né tranquilo ó e aí e aqui desse lado você vem vender as pedras ó então aqui você vai vender as pedras é bem legal o resto o resto é decoração né o resto aqui é só decoração mas tá bem legal e aí e aqui a gente já começa com umas vilazinha né um enfim a cidade né pontinha de venda né um restaurante ó e aí o moinho com rodão d'água aqui bacana e aí e aí e aí e aí e aí e vamos ver aqui ó vamos ver dentro aqui ó tem acesso aqui dentro olha que legal ai que show cara e aí e oxê o temporão que desacelerar né para não ter problema tem porão aqui ó mano mas também só e agora para nós sair subindo né vai para onde vou subir que legal cara show mas aí e tópica e aí vai subir é mas que show cara o erro aqui vamos sair daqui antes que a gente ama muito show cara muito top pena que a arquitetura dela é lá do leste europeu né podia ser um pouco mais brasileira né mas tá show cara tá muito legal né ó fumaça nas fábricas e aí eu tinha visto tratorzinho andando aqui na rua né lá no começo passou um manipulador telescópico aqui temos uma loja ah não aqui é oficina e aqui é só oficina tá ó ó ó ó ó que legal legal né não tá 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 vindo cada vez melhor as coisas aqui ah não é aqui que a loja pera aí voltando um pouco aqui né nós temos o posto aqui e a loja aqui ó isso a loja daí é aqui né bom aqui ó olha aí o manipulador telescópico passando eu decoração que legal e aqui achei que ia ter barulho mas não teve ó oe e aqui ó Chaosia meses também legal que tá cheio de somos legais aqui ó oh que na escola Olha Meu Deus do céu Eu tenho um, já fico louco Imagina em uma escola, mas é pesada, que louco Meu Deus, que coisa de louca Os professores, Deus livre Tenho muita paciência Os professores, tem que ter muita paciência Ah, olha aí, sinal Show, semáforo Pracinha da bíblia E o canteiro de obra Olha que legal Top, né, pesado Esse som Dá uma imersão bem diferente Vem aqui Vem aqui Ai sim, hein Que romantismo Numa banheira Pelo menos se preocupou com a segurança Tá com uma boy ali Pelo menos se preocupou com a segurança da mulher Tá bom Ah, isso que legal Ah sim Vamos aqui pra cima Que tem o galinheiro, né Vamos até comprar o galinheiro aqui Pra nós ver Fica nesse cantinho aqui No fim do mapa Né, são os galinheirinhos e tal Acho que aqui você põe a comida, né Provavelmente E deve produzir esterco também Vai produzir esterco também Vamos ver aqui Ah, 125 Ai, vou ter que pôr dinheiro Aí, agora vamos lá Vamos ver Sim Show O que que aparece pra nós aqui Aqui a gente coloca o que Daí, será que dentro Palha Deve ser, né Palha ali Ali e a ração ali Provavelmente Vamos ver aqui O que que vem pra nós Ah, ele vem como fábrica mesmo Olha, puxa como fábrica, né Não como animais Né, isso aqui é a nossa lá da Da fazendinha Olha, ele veio aqui, ó Estoma Obornique Produção Ah, mas daí ele vai Só vai produzir Ah, mas então ele só vai Produzir strume aqui Só vai produzir strume Você entra com palha E sai strume É isso? E o outro aqui Deve ser a mesma coisa também Ah, eu achei que ia produzir Alguma coisa diferente Ah, que dó É, é só isso mesmo, ó Ah, só vai produzir strume Eu achando que era Alguma coisa mais Não, mas tá legal, né Tá legal A decoração tá legal Não parece os aviários Dessa dia mesmo, né Então tá bom aí, ó Não, legal Ah, você entra com a palha Vai tirar strume Né Cama de aviário, né Não, tá bom Vamos continuar nossa andança pra cá Aqui, vamos ver o Niquel O comerciante de animais O lugar pra vender batata Acredito eu, né Batata e beterraba Pelo tipo Aqui o comerciante de animais Está aqui nesse canto, ó Legal O comerciante de animais também Tá muito show Show, hein Show, hein Que legal, hein Pesado Muito top E mais o que aqui? Aqui é só vaca, né Só vaca Que legal, Pesado Tá muito show, cara Tá muito show É uma pena que é parada, né Ah, aqui já é o fim do mundo, ó Você não vai ver, né Se você tá jogando aqui embaixo Você só vai ver os morros lá em cima E aquelas árvores ali que disfarçam um pouco, né Então é bem legal, ó O fim do mundo também tá legal, né Vem show Cara, esse som tá Não, tá Tá muito show, cara Tá Esse pessoal que tá fazendo os mods agora Estão se superando Tá vindo cada vez melhor Serraria, beleza Né Nos matos aqui Você tem os passarinhos Calçadinha legal Show Não, tá muito top, cara Gostei desse mapa, cara Muito show Olha, tem colisão Nesses fios aqui também Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Show de bola Show de bola É serialista pra tudo quanto é lado Ponto de vento pra tudo quanto é lado Você vai andar Dá pra aumentar as roças Você acha que é pouco Tem roça grande? Tem Tem roça estreita Quadrada Redonda Né De tudo quanto é tipo Olha aqui, ó Emenda tudo esses aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, ó Já faz uma roça grandinha E imperfeita Ainda também, né Com os cantos redondos Bem legal aqui Na nossa fazenda Show Nesse canto aqui Que a gente não veio Mais o que pra cá, ó Mais alguns pontos de venda Que legal Fábrica, né Tá fumaciando aí Legal, ó Tá bem bacana Mas então Era isso aqui, pesado Olha só Vamos acelerar aqui Show, hein Que legal, né Esses sons aí Dá uma ambientação Muito bacana Muito show Muito show Muito legal mesmo Que legal, pesado Eu gostei do mapa Espero que vocês tenham gostado Mapa é esse aqui, né Olha que bacana E eu vou ficando por aqui Então, pesada Né Esse mapa vai ficar O link na descrição Pra vocês estarem baixando Tá Não esqueça de Compartilhar o vídeo De dar aquele like lá, né Se inscrever no canal Dá aquela força Pra nós lá, né Pesada Isso aí não custa nada E pra nós Ajuda bastante Beleza E dá uma passadinha Lá no nosso blog Link também Na descrição O mapa Inclusive vai estar lá E lá vai ter mais outros mods Lá pra vocês estarem baixando Também Inclusive lá tem Tem um Uma pasta lá Com os mods Em teste Pra deixarem vocês Informados aí Beleza Pesada Aquele abraço Até o próximo vídeo Fui